O foco de atendimento da Associação de Serviço Especial à Criança de Goiânia é em crianças e adolescentes com necessidades especiais. A maioria dos que estão acolhidos aqui tem deficiência mental e alguns até física. São pessoas que foram abandonadas pela família. Chegaram ainda crianças e hoje a maioria é adulto. A CEP foi criada em 1987 por uma mulher que se chama Ildamar. A Ildamar cuidava de crianças especiais na casa dela e na medida que essas crianças iam se acostumando aos cuidados, os pais simplesmente as abandonavam. Chegou a um ponto que a Ildamar teve que pedir ajuda ao Ministério Público até que em 1993 é que ela conseguiu esta área aqui no Jardim Europa onde foi construída a sede. Mas por problemas financeiros, a Ildamar não conseguiu continuar com esse projeto e a CEP foi assumida pela Comunidade São Vicente de Paulo. Hoje em dia eles atendem sete pessoas que necessitam de cuidados 24 horas por dia. Eles passam por uma rotina de cuidados que começa logo cedo. O banho de sol, a dança e até a fisioterapia. O número de acolhidos é pequeno, perto da capacidade de atendimento da sede, que é de 40 internos. Vez ou outra, chega pedido da Justiça para que eles abriguem alguma criança especial. Mas eles estão impossibilitados de receber mais pessoas. As pessoas querem colocar seus entes doentes aqui e nós não temos capacidade de atender porque nós não temos essa capacidade financeira de bancar mais internações. E Goiânia tem uma demanda muito grande de pessoas que precisam de internação. E nós somos a única casa em Goiânia que cuida desse tipo de pessoas. Estamos em possibilidade de atender. A dificuldade financeira atinge não só os pacientes, como também os funcionários que estão sem receber. A captação de recursos que nós temos aqui faz um trabalho excelente, mas não é o suficiente para manter, para a gente dar conta de pagar com pagamentos de funcionários, com as despesas, no caso, fornecedores, nossos prestadores. Então, uma das maiores dificuldades é o financeiro. Por aproximadamente 20 anos, funcionava neste espaço uma escola inclusiva que atendia exclusivamente crianças e adolescentes especiais. Para que essas crianças estudassem de graça. Com a pandemia e as dificuldades financeiras, a escola precisou ser fechada. E os administradores acham que, possivelmente, ela nem voltará a reabrir. Isso porque alguns convênios foram cancelados e, sem esse recurso, a instituição, a CEP, não consegue manter a escola. Uma pena quem perde é a sociedade, já que aqui eram atendidos cerca de 90 alunos. A busca por parceiros e doadores que abracem a causa é incessante. Por isso, a CEP está entre as escolhidas, que vão receber parte das doações de alimentos arrecadados na campanha Natal para Todos, da Record TV Goiás. Eu agradeço muito uma emissora como a Record, que se preocupa. Eu assisto diariamente, de manhãzinha, acordo, já ligo lá e eu vejo o tanto que se preocupa com o bem-estar das pessoas. E hoje, nós temos que focar no ser humano. O ser humano é o principal objetivo de toda a sociedade. Nas edições anteriores, a campanha arrecadou 100 toneladas de alimentos não perecíveis, garantindo mesa farta e dignidade às pessoas. Esse ano, as doações podem ser entregues até o dia 17 de dezembro. Anote aí os pontos de coleta. Goiás Escola de Vigilantes, Óticas Vida, FASAM, Unimed Goiânia e Soma Fértil. E nós convidamos você, telespectador, a fazer parte desta boa ação. Neste Natal, o melhor presente é a sua solidariedade.